Começou gente, começou mais uma semana linda, vamos nessa, São Paulo é 3 no mês iniciando e nós juntos Good morning, bonjour, seja lá em que língua for, do modo em que você quiser cumprimentar Vai encostar aí ó, 7h40, bom dia, bom dia São Paulo Gente, tá um pouco mais quentinho, posso falar isso? Não, Michelle, não pode não É sexta-feira, ela chegou, maravilhosa, deslumbrante, será que o sol vai raiar, dá assim, oi, as caras, dizer A criança pra você também, criança que paga boleto, é isso mesmo, o pessoal falou aqui, eu repetia 7 graus na capital paulista, é, dá uma olhada nossa nessa janela aqui É, um já foi pra conta, né, vamos nessa, tá chegando o Natal, 18